Isso mesmo que você leu no título, recentemente a Ubisoft divulgou uma gameplay com diversas novidades do novo Rainbow Six e a comunidade começou a se interessar mais pelo jogo, só que após um grande vazamento acontecer, a situação da Ubisoft ficou bem feia perante a esse novo jogo, ou como revelado, uma DLC transformada num jogo AAA. Nesse vídeo eu vou te explicar essa história toda, mas antes, deixa o seu like aí abaixo que isso ajuda demais o canal e vamos para mais um vídeo do canal, simbora! Bom galera, durante esses últimos tempos, a gente vem acompanhando diversas novidades a respeito do Extraction, desde gameplays liberados e mecânicas novas. Só que desde o começo parecia que a Ubisoft estava dando bem mais prioridade em divulgar skins pagas do jogo do que propriamente focar na qualidade de gameplay do jogo. E por isso, recentemente eles postaram uma gameplay do jogo, onde pontos muito importantes foram abordados. Eles começaram confirmando que com todos os 18 operadores iniciais, mais de 800 combinações de operadores podem ser feitas nos esquadrões, o que é uma informação meio blé, mas tudo bem. Falando de mapas, a gente já sabia que seriam 12 mapas no jogo, só que foi confirmado que serão 4 mapas em cada região. Então 4 mapas em São Francisco, 4 no Novo México, 4 no Alasca e mais 4 mapas na região de Nova York. Totalizando assim 12 mapas confirmados, onde cada um deles inclusive, serão pelo menos 3 vezes maiores que os mapas atuais do Seed. Eles citaram bastante do balanceamento de operadores, que recentemente vários jogadores no Reddit começaram uma discussão nas redes sociais, apontando que a equipe de balanceamento do Extraction é muito melhor que a do Seed, baseado na forma como eles adaptaram os operadores para esse novo jogo. Que inclusive, a LMG do Tashanka está de volta. Outra novidade que eles confirmaram foi o modo ranqueado, que eu já tinha comentado aqui no canal pra vocês que tinha sido vazado, e eles falaram bastante do sistema de melhoria. No Extraction existem um total de 25 gadgets de React, eles funcionam como se fossem gadgets secundários como a Claymore, granadas, cargas de demolição e tudo mais. Eles mostraram alguns exemplos, como o escudo de energia que te protege dos disparos alienígenas, a granada de cola que desacelera os adversários, ou o laser react que destrói mais rápido as gosmas que te desaceleram e criam vantagens para os monstros. E uma coisa legal que eles mostraram é que vai existir um sistema de melhoria de operadores. Sempre que você terminar uma partida, você vai poder evoluir os seus equipamentos, armas e habilidades do operador. Como neste exemplo, onde a marreta do Sled pode paralisar os monstros maiores, ou como a camuflagem do Vigil que pode camuflar o squad inteiro pros monstros. Sem contar que na medida que você vai jogando, você vai desbloqueando operadores, armas e até mesmo os mapas. Então não é uma coisa que toda a história do jogo vai estar pronta pra você assim que você começar a jogá-lo. É uma parada que é progressiva e vai mudando. E falando dos inimigos, eles fizeram questão de apresentar os arquétipos que a gente viu anteriormente, e divulgar a classe dos Proteus, que são os monstros que aprendem com os nossos operadores e replicam a forma deles. Ou seja, a gente tá falando de enfrentar os monstros com armas e que tenham gadgets similares aos dos nossos operadores. O que pelo menos pra mim soou bem interessante. Só que nem tudo são flores, e após essa gameplay e informações serem liberadas, um grande vazamento aconteceu através de um vídeo postado pelo youtuber BigFryTV, um youtuber lá da gringa que conseguiu acesso durante 60 minutos ao novo Rainbow Six, e informações de uma fonte interna dele que trabalhou como beta tester do jogo. Ele mostrou tanta coisa que a Ubisoft removeu o vídeo do ar pra vocês terem ideia. Eu claro que não vou mostrar as imagens e vídeos que ele mostrou, mas eu acredito que comentar o que foi dito não tem problema não, então se liga. Essa gameplay de fundo que vocês estão assistindo foi uma gameplay que a própria Ubisoft liberou há um tempo pra eu e alguns outros youtubers gravarem. Inclusive, se você quiser ver a gameplay completa em detalhes, clica aí acima nesse cardzinho pra você conferir depois. Mas vamos lá. No vídeo, esse youtuber lhe comenta bastante sobre como a gameplay é porca, que o jogo parece um game de 2014, que a Ubisoft pegou tudo do Seed e não se deu nem o trabalho de esconder isso. Mas a primeira informação mesmo que ele compartilhou foi que, esse beta tester comentou com ele que o Extraction inicialmente era pra ser uma DLC pro Seed, de aproximadamente 20 dólares canadenses, o que daria ali no máximo os seus 100 reais hoje com a cotação atual. Seria talvez ainda bem caro pro que se propõe, só que daí a Ubisoft começou a adicionar algumas coisas ali, cortaram mecânicas e até mesmo o modo história, e deixaram o game pelo preço de um AAA por 60 dólares, ou os famosos 250 reais, né? De acordo com o Big Fry, o formato de monetização desse jogo até mesmo pras práticas da Ubisoft é nojento. De acordo com essas informações, o Extraction vai ter um sistema de monetização nunca antes visto. No vídeo ele compartilhou um print mostrando o valor das moedas do jogo, como se fossem os créditos R6, só que lá eles são chamados de créditos React, tendo preço de 10 a 50 dólares. E pasmem, muitos dos pacotes que estavam na loja só podiam ser comprados com créditos React, e o pacote mais baratinho que tinha lá era de 700 créditos, o que já daria ali em torno de 10 dólares ou 50 reais. No vídeo ele ainda comenta que as skins são ridículas, mas particularmente assim como muitas opiniões que ele deu no vídeo, ele meio que deu uma exagerada e meteu muito no gosto dele, e não deu uma visão de mercado, se assim podemos dizer. Muitas das skins são bem feias sim, mas a gente sabe que gosto pra skin é uma parada bem delicada, né? Então, vamos deixar isso de fora. Em termos de conteúdos futuros, ele comentou que ele recebeu uma informação desse beta tester, que a Ubisoft separou o Jacal, o Echo e a Yng para lançarem como conteúdo novo depois no pós-lançamento, o que pode parecer bizarro, mas é uma prática bem mais comum do que parece. No sítio mesmo, o Blackbeard, a Frost e o Bucky era um pra ter sido lançados junto com o jogo em dezembro de 2015, e o Black saiu quase no meio do ano, por exemplo, de 2016. Então, pra mim, pelo menos isso não é um problema, já que eles vão chegar de forma gratuita, contanto que, claro, depois eles comecem a lançar operadores inéditos realmente moldados pro jogo. Aí, tudo bem. Só que assim, o Extraction já foi um jogo que não agradou muitos jogadores logo de cara. Ele foi adiado diversas vezes, incluindo até um adiamento recente pra janeiro de 2022, ao invés de setembro agora. Ou seja, o game tava praticamente pronto pra ser lançado, e após toda a rejeição dele, a Ubisoft pediu mais alguns meses pra ajustar ele. Só que eu, pelo menos depois desse vazamento, eu fico pensando, será que eles pediram esse tempo extra pra consertar e melhorar o jogo, ou pra otimizar o sistema de skins e de monetização? Porque assim, o Zero Bytes já postou recentemente que a arte do passe de batalha da segunda temporada do jogo já tá pronta. E tipo, desculpa? Será que a Ubisoft não aprendeu nada depois do fiasco que foi o Ghost Recon Breakpoint? Práticas e mais práticas de skins e jogos caros, mesmo com eles falando que esse ano eles estavam focados em lançar jogos gratuitos e tudo mais. Sem contar que esse hábito de construir jogos parecidos tá ridículo agora. O X-Defiant é basicamente uma DLC do The Division. O Extraction, mesmo não sendo, ele parece ser muito uma DLC do Seed. Eu não vou hatear o jogo, até porque eu joguei e eu consegui dar algumas risadas de vez em quando, mas falta muito pra galera querer dar 250 reais no jogo como Extraction. E se a Ubisoft continuar nessa mentalidade de querer ganhar dinheiro com skin, ao invés de focar em qualidade, vai ser mais um jogo flopado assim como foi o Hyper Escape, por exemplo. Sendo bem sincero, eles precisam começar deixando skin de lado e deixando o game gratuito. Assim que eles tornarem o game free to play, daí eles podem começar a botar DLC até dizer chega. Mas enquanto isso, por favor né Ubisoft, não vacila com isso não, velho, sério. Não é muito difícil entender que qualidade gera dinheiro e ganância gera hate, vamos lá. Mas enfim, esse vídeo eu foquei bem mais em noticiar o que foi falado e divulgado, e abri esse espacinho aqui no final pra dar minha humilde opinião a respeito. Só que agora, claro, eu quero saber qual a sua opinião a respeito do conteúdo de hoje. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião, viu? E por enquanto é isso galera, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal GCGamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais galera.